e aí beleza pessoal como vai vocês a hoje vamos abordar mais um vídeo no canal no quadro rock man opina com os dez jogos mais bizarros na nossa opinião mas antes gostaríamos de falar sobre o nosso novo cenário estamos com cenário novo como vocês podem ver estamos no estúdio novo lugar novo totalmente voltado para o canal um mosquito aqui ó a gente ficou um tempinho até parar sem lançar vídeo e a gente até lançou um vídeo aí no instagram mostrando que a gente fazendo esse cenário um trabalho ainda não terminamos né a borda aqui ó que a gente gosta de bandas a jogos então vocês vão vendo aí o que tem no cenário vocês gostam vocês vão gostar eu mando tirar hoje peço um contrato que um pedreiro para tirar em tortu tá bom tá bom 10 jogos mais bizarros agora então do décimo jogo é um jogo que eu lembro que eu era menino chamado fantasia adult arcade e eu ficava meio com vergonha de olhar o fliperão porque só jogava adultos que é um jogo voltado para o escriptíseco e otismo né para as pessoas que me colou os caras jogavam no fliperama chegava em casa jogava pegava muito controle ó mas era um jogo bizarro a primeira coisa você colocava a ficha na máquina apertava start e tinha que escolher um personagem para você jogar só que dentro os personagens de quem robocop bruce willis rock balboa michael jackson ser melhor do futuro mas pode ser muito masculino né acho que era o indiana jones ali cara parecia o indiana jones aí você escolhia as personagens que tinha três asiáticas ali duas sei lá americanas cada escolhida cada selecionada estava uma gemida diferente o jogo era tão bizarro que você era um cursor de uma caneta de nanquim que ficou contornando a silhueta da mulher supostamente pelada que contornar em volta de um bicho normalmente era um inseto que essa parece uma joaninha no caso né tá barata fazendo aí a forma da mulherzinha pelada ó tá excitado e essas duas primeiras colocações vão ficar com os jogos proibidos então vamos para a nona colocação é um jogo chamado x-men pra atari o jogo foi lançado aí em 1983 e as imagens dizem que o jogo não precisa nem falar nada só observa e aí o problema que meu tio jogava esse jogo no atari e para você comer mulher tinha que ficar fazendo assim com o joystick e o meio gripado hoje então um pouquinho desanimado então a gente tá com o jogo mais bizarro número 8 é o battle toads inclusive tem o ativisa gameplay aí do battle toads vs double dragon que é o nosso episódio de novo e quiser ver o link tá aqui ó quadradinho pode ver lá um jogo bizarro pra caramba você primeiramente a gente começa jogando com um sapo um sapo musculoso não é rato de academia sapo de academia e o jogo você lutava com outros porcos com os morcegos estranhos com os bichos grandes com as pedras de pau contra curvo curvo é outro planeta gigante e outro planeta e seu chefe é um bardal o jogo era muito muito extremamente escraxadão difícil pra cacete mas é muito louco criativo bem legal indo para a nossa sétima posição ficou um jogo chamado bubzy a gente vai falar do bubzy 2 não era tão bizarro mas o bubzy 2 era campeão bubzy 2 é um jogo que você era um gato de camiseta certos momentos lembra até o gato felix o animaníac né você ficava numa linha do tempo indo pra vários lugares tinha a tela do egito a tela do espaço que não tinha nada a ver com nada e você matava diversos inimigos que eram também porcos que até parecia o pumba né um dos porcos lá tipo um porco espinho por isso a gente já varia né ai que burro você lutava com os pinguins voador de capa quando ele pulava no inimigo ficava tipo aquela fumaça de treta né o cara brigando na fumaça sabe os desenhos aí da nossa infância e desenho mais antigo então na sexta posição aqui ficou o ario airtouched que é o jogo pra nintendo ds esse jogo é muito louco é um jogo de puzzle você interage com as duas telas do nintendo ds sendo que o jogo tem vários tipos de puzzles você tem a história lá do ares joga com o ares joga com vários outros personagens por exemplo ario ele é um personagem que anda de moto aí o tipo dependendo de cada tema do do personagem ele tem um puzzle diferente e esse jogo tem uns passam muito bizarro cara você tem que tirar carne do dente do ario você tem que matar a mosca tem que apertar a tampa da da lapiseira tem que apagar a lousa um bagulho mal bizarro tem uma tela que você tem que tocar na guitarra é gostar das costas do mario é legal para o ícone que mostrou na época não há muito ds então eu viciar pra caralho esse jogo é muito criativo e muito forte é um dos melhores cara deixa eu perguntar uma coisa pra você quem que é o ario mano nunca entendi quem é o ario agora é o mario do mal mas é o que é um possuído não mas é só um personagem o ario e o aluí também a tem o aluí e aí eu entendi fazendo aqui uma observação vocês faz um tempo atrás pelos jogos os aplicativos do iphone eu acho que o jogo chama toalete sei se vocês conhecem aí mas é um jogo muito parecido com ario é cara mesmo estilo acho que foi inspirado pelo ario é só pelo jogo para você jogar quando você tiver cagando é até coloca um pouco aí o joguinho para celular muito louco e uma treta agora falando aqui da quinta posição do nosso ranking jogos bizarros é um jogo de um super herói muito bizarro que é da interplay não falarem alguns jogos aí também que interplay é mestre fazer jogo bizarro se chama bugerman você é um personagem tiozinho gordinho careca basicamente tinha que fazer todas as nojeiras para combater os inimigos a introdução já começa ele saindo uma privada então ele tinha o poder do arroto jogava arranho nos inimigos tinha alguns especiais que você comia uma pimenta e voava pegando o arrotava fogo né arrotava fogo não sei se você segurasse o botão assim ele soltava o peito animal é tipo eric né ele que é o cara do espelho isso só tem poderes fisiológicos muito legal plataforma vale a pena para relembrar os velhos tempos o quarto jogo que né segundo nosso brilho vem do a gente vem com o clive fighter vai vai ter um jogo de luta né em que os personagens do jogo são personagens de argila em que você também tem vários personagens bizarros até o principal do primeiro era o frost né que era o boneco de neve aí você tinha o taf que era o macarrão tinha o de blob que era a massinha tinha a elva que era a cantora de ópera tinha o blue suede blue que era o tipo um elvis presley o mesão já depois saiu com 64 que aí veio papai noel earthworm jean e o não sei lá como é que fala e o próprio lugar e esses jogos tanto o lugar enquanto o clive fighter é feito pela interplay que é a empresa que fez todos os jogos o clive fighter os dois que saiu ainda super nintendo veio com o personagem principal novo que era um coelho que representava tipo o exterminador do futuro vamos agora nos três finais a nossa opinião são os jogos mais bizarros bem feitos e criativos particularmente quando eu joguei na minha vida a terceira posição é o toque de pai é um jogo da capcom que juntou personagens de street fighter com os do dark stalkers era aquele jogo de luta que tinha os personagens mais sombrios só que inversão pocket né personagens totalmente fofinhos aí jovem eles é meio mandar eu queria realmente mandar ninguém e um jogo muito tiração de sarro cara não era um jogo normal embora tinha o que enviou dano rado mas eles misturavam isso com o humor misturavam isso com outros temas da capcom como por exemplo a chunli dava uma sequência de golpes e terminava com a azul cada dia a ebook ela dava os golpes do volento a própria felicia você dava um combo dela do quadrado lado soco forte no final ela terminava com a roupa do mega man e o tiro da galera de fora dependendo do personagem ele pegar uma placa também atacava uma placa do nada e o clássico como do do akuma é nós ele batia mesmo como metendo a porrada mas ele começava a praticar natação para a nossa união e mergulhava e se tem que formou por aí um pouco de fato é que ficou na terceira posição como um dos jogos mais bizarro só que ele não seja nojento ele não seja bizarro de sem noção mas ele é muito complexo é uma tiração de sarro dos jogos da capa então aqui na segunda posição ou para para ver se jogo é um jogo do playstation o jogo muito muito foda muito simples e muito divertido e prova da época é o que eles são os personagens feito de papel papel que dobra assim dependendo do momento que ele faz ele dobra o protagonista desse jogo é um cachorro que ele gosta de uma flor um jogo que tem uma trilha sonora fudida cara as músicas ficam na cabeça e é um jogo de sequência de botões né parecido até com o chamou que era jogo de dança e era um jogo muito bizarro cara os personagens têm vida também o jogo não é o carro carro tem vida o rádio dele e aí no jogo tem que fazer o que como ele gosta da menina que ele tem que ir aprendendo a fazer as coisas para impressionar ela mas esse jogo era uma treta cara eu lembro que você podia fazer a sequência perfeita se errava era bad ele começar a fazer a música de rádio é tipo o meu nosso ajuste tem a tela onde ele tá dirigindo o carro lá tal é um piquenique tal com o bagulho lá ele começa a montagem no banheiro ele começa a ver tudo com o banheiro tudo é um privado né mas o estômago dele balançando agora finalmente o nosso top 10 jogos mais bizarros estamos na nossa primeira posição a nossa primeira posição com o jogo mais bizarro mais animal que eu joguei na minha vida para variar de super nintendo é um jogo que se chama o irmão e o ordem eu falava aí torgin na época que era moleque não sabia falar inglês ainda não sei mas é o é o recorde em dois caras é um jogo que marcou muito a minha vida cara aí na minha opinião na opinião do ícara junto da mesma produtora da interplay e ele fez participação no fly fighter o personagem é uma minhoca de terra chamada de a história basicamente é que para variar caiu alguma coisa no espaço mas que tem uma roupa espacial que faz tudo uma roupa super inteligente e calha da de essa roupa cair em cima da minhoca ea minhoca adquirir os poderes da roupa então é uma minhoca dentro de uma roupa espacial que se torna mutante inteligente o suficiente para as outras minhocas da região o jogo é totalmente sátira de tudo né ele é um jogo que você é um personagem totalmente zoeira assim o personagem ele anda fazendo um cooperzinho assim você fica parado ele fica aquecendo assim né como você é um minhoca dentro da roupa ele usa a própria cabeça para dar chicotada nos inimigos tem umas armas bizarríssimas que é uma metralhadora de três dedos e uma arma de bolha que você atira bolha e não faz nada tem uma arma que é a arma mais mortal de todas que é tipo uma casa sei lá um bagulho de tijolo que ele vai atirar e explode tudo inclusive ele mesmo é um jogo que o personagem o tempo inteiro só se fode só se pode é um personagem bizarríssimo e também tem um tem uma mulher que é muito foda para esse jogo é uma sacada do caramba quando você ficar parado ele vai ter várias interações então você fica parado e joga uma pedra pra cima aí depois você vai jogando o jogo pra frente pra caramba assim na tela se ficar parado de novo a pedra vai cair na própria cabeça dele quando você zera a tela você vence alguma tela ele para foi um tipo um bagulho de madeira assim né né aí joga pedra e sobe ou ele joga a pedra pedra cai quebra a tábua e chama um táxi na tela das velhinhas ali ó fica caindo um monte de velha do teto nossa muito sensível umas escadas que você sobe com uma cadeira rolante e na parede tem uns quadros de tubarão nada a ver cara esse jogo tem sentido nenhum cara eles usam a analogia das vacas que são abduzidas pelos extraterrestres não tem só é passando as telas tem umas vacas e pega a vaca pega o corpo do louco cara totalmente estranha desculpa aí que eu to meio gripado e o inimigo dele é uma galinha né é uma galinha ali ele já está nesse jogo são completamente aleatórias é uma hora cê tá em outro planeta outra hora você tá debaixo da terra igual minhoca mesmo outra hora você tá no meio de um monte de comida com os garfos o que eu acho da hora nesse jogo também mas as músicas eles pegam os temas de música clássica umas músicas escocesas é basicamente isso a nossa intenção nesse vídeo é estrear o nosso cenário novo está nosso estúdio novo começando aí com os dez jogos mais bizarros da nossa opinião que marcou a nossa nossa infância aí de jogos né e é isso aí cara e se você gostou clique no joinha acesse também a nossa página do facebook www.facebook.com.br rockman canal para quem quiser nos seguir no instagram é só entrar no arroba rockman e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos agora se você quiser assistir mais vídeos se inscreva no nosso canal no youtube muito obrigado beijos na pâncreas valeu